Olá a todos, bom estar bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Vamos ver aqui o que é que a só nos reserva com o super pé de meia e é ganhar tudo. Vamos começar aqui pela ganhar tudo. Número ganhar tudo é o 31. É o número que tem que estar embaixo para ganhar tudo. 21, 23, 28, 11, 17, 27, 12, 24, 32 e 15. Aqui os números de sorte tem 29 e o 30. Bem, não foi desta, vamos ver aqui se tem sorte. Número de sorte, 21. Tenho 24, 28, 22, 19, 17, 31. Agora é que sai aqui outro dia, se fosse na tríver. 15, 29, 28 e o 23. Número de sorte, tenho 28. Olha, já tem prêmio aqui. E o número 11. Olha, tenho aqui dois prêmios, tenho 28 também aqui com dois. E aqui tenho dois. Então a espadinha tem, então, 4 euros. Vou raspar aqui a super pé de meia. Tenho, então, que sair aqui as notas, relógio, a roda e aqui. Tenho. Xerife. Xerife. Fogueira. Trevo. Na ferradura tem, sem. O logo não dá. Chapéu. Trevo. E o saco tem diamante. Cofre. Também não dá nada. Virei agora aqui embaixo, a bota. Tenho ligado ao touro. Notas. Boa. Já vou ter prêmio também aqui. Tenho a picareta com 25. Esta ferradura aqui, tem 5 mil. A bota tem é uma estrela com 50 mil. Aqui, cavalo com 500. Outro lingote aqui. Com 500. O cato tem é o sol. Não deu nada. Uma bota aqui. Tenho a picareta. Aqui, tenho aqui a cerca. Também não tenho a cerca. Aqui não está a cerca. Ferradura. Outra cerca. Com 50. Está aí. Muito a voz. Bem, é só um maço de notas aqui. Prêmio é de... Olha, 20 euros. Boa. Ou seja, aqui tive lucro. Recuperei aqui 15, 15 de lucro, que ela custa 5 euros. E aqui, o número 28, a aparecer duas vezes, com 4. Tenho 24 euros. Ou seja, tem 15 de lucro.